Chegar nele aqui, primeiro cara, vamos ver, esse cara aqui ele tá, é, farmando, eu acho Aí mano, deixa eu chegar nele aqui Sou iniciante, me ajuda a saber se a fruta que eu roletar é boa Aí, beleza, vamos jogar esse migué pra cima do cara aqui, vamos ver se ele vai cair nessa Eu não sei nem se ele é brasileiro pra começar É, Wetson, é, Wetson, é, Wetson, é, Wetson, beleza Aí mano, consegui, é, vou fazer ele vir aqui comigo Agora a gente vai ir lá na ilha do macaco pra poder tentar girar a fruta Bom, vou pedir pra ele me bater, me bate Porque daí caso eu venha a cair do jogo, eu não, quer dizer, caso alguém venha me matar, eu não vou perder os índices Tá, iniciar, ok, agora eu tô voltando lá com o pvp desligado Eu já vou puxar a bunda do inventário aqui pra poder fazer ele, ele, vou girar Eu vou clicar aqui no NPC, tudo bem, ok Veio essa, é boa, chama Buda Vamos ver se, o que que ele vai falar É, Wetson Mano, a fruta é tão boa que eu buguei o cara, véi Meu Deus, ele mandou muitos asteriscos É boa? É... Deixa eu armazenar Tu é sortudo, mano PQ, ela é muito boa Bom, pelo menos ele falou aí que é boa, né, ele não mentiu pra mim Então, assim, o cara é humilde pelo menos Deixa eu rodar de verdade agora aqui Mano, ela é muito boa Vou comer pra testar Vou fingir que eu tô comendo aqui E beleza Transformei Ela fica amarela Muito bonita Adorei Mano, eu fingi que eu comi a fruta E que eu, agora eu tô transformado na Buda Eu acho que o cara acreditou, véi Ela é braba Rapaziada, cheguei aqui na próxima vítima Hey, bro Agora eu vou ter que lançar o meu inglês aqui no cara Porque eu entrei no servidor gringo Can you, é... Tell me, é... Can you tell me If my fruit is good I'm gonna spin some fruits And I am newbie at this game Perguntei pros caras se eles podem me ajudar a gerar a fruta Porque eu sou novo no jogo E não sei se a fruta que vier vai ser boa Então, vamos esperar ele vir Ok Do you have fruit? Yeah Hit me Beleza, ele já vai me bater aqui Certo I'm gonna spin Bom, eu vou chegar lá Eu falei pra ele pra ele me bater, né Que eu vou gerar a fruta Aí eu vou chegar aqui E simplesmente girar uma Buda fake, obviamente Do meu inventário Vou dar um desarmazenar aqui É... I'm spin... Sure This come for me Falei pra ele que isso veio pra mim That's good Vou perguntar pra ele se é boa A Buda E... Vamos ver o que ele vai responder, mano I need a fruit No O cara que perguntou Falou que não No? Ok Eu vou mandar uma carinha triste aqui Good Ué, eu não entendi Primeiro ele falou que não Agora ele falou que é boa So... I'm gonna... É... Put in my bag Bom, eu vou falar pra ele que eu vou armazenar aqui a fruta E... Mano Eu não entendi direito o que que o cara quis Mas... Can I have a fruit? Ah, esse cara tá perguntando se ele pode ganhar uma fruta E o Wally acho que vai dar essa... Essa... Flame pra ele Mas... É... Eu não tenho pra girar Se não dava pra ele Eu acho que ele não tem nenhuma fruta Ele é no bizinho Começou agora Infelizmente eu não vou poder tá dando nada pra ele Porque eu também não tenho pra girar aqui No momento Beleza, achei mais uma vítima aqui Fruits And I don't have any idea what kind of fruit is good Eu falei pro cara que eu tô tentando gerar fruta E eu não sei qual tipo de fruta é boa Can you help me? Perguntei pra ele se ele pode me ajudar aqui, né mano? A gerar fruta É... Deixa eu dar um reiniciar aqui Porque eu já vou iniciar fora de combate E eu não tenho perigo de perder a minha boda Porque... Mano, pode se parecer iniciante Só que esses caras aqui são perigosos, tá? And I don't have any idea what kind of fruit is good Bom, vamos ver aqui Se o cara vai me responder, né? Ou se ele vai ficar aí paradão aí Travado Sem fazer nada Igual ele tá agora Tem essa menina aqui Que ela tá muito querendo me matar Falei pra ele que a Buda veio pra mim Vamos ver o que ele vai falar Good Vamos ver o que essa menina que ele vai falar Mano, ele só vai falar isso Tipo, cara, é uma Buda, velho Tipo, é a melhor fruta de farm do jogo, velho A menina tentando matar ele aqui É... Eu vou armazenar a Buda Mano, só pra não aprender a parar de ser otária Eu vou ativar o PvP E eu vou dar uma na boca dela Me Toma ali Ah, e os dois foi de beers Vamos dar o Cyber Hop aqui Achei mais uma vítima aqui I'm trying to spin some fruit And I don't have any idea what type What kind of fruit is good Can you help me? Vou perguntar aqui pro cara Se ele pode me ajudar Porque eu não tenho nenhuma ideia De que fruta é boa no jogo Nice Ué, mano, mas... O cara não vai me responder não, velho Ele podia me responder, né, velho Sim Às vezes é bom, né Responder o amigo assim Né, mano É, mano É, cara É, mano Get fruits are good for PvP and grinding Ok, but what kind of fruit What is the good fruits? I'm gonna spin and you can tell me if the fruit is good or not It's light, bugma, magma, are good or we Hit me Bom, falei assim pra ele que eu vou fazer spin aqui E se vier uma fruta boa é pra ele me falar se ele é boa ou não É, falei pra ele me dar um hit Só que I gotta wait like a one hour Ok But me gonna spin You just tell me if are good or not Você só me fala se é boa ou não Hit me Hit me Vou falar pra ele me dar um hit Vai, mano, me bate, velho Não, cara Me bate, mano Ah, tá Ele tá com o PvP desligado Ok Vou dar um hit nele Pronto Tá Agora eu vou vir aqui Pegar a Buda do inventário já Eu podia fazer isso com a Portal, né, mano? Isso ficaria legal também Só que a Buda causa mais impacto pros carinha Bom, eu vou chegar aqui Fruit Gacha I'm gonna spin Beleza, vou clicar aqui Interagir This come for me That's great Vou perguntar Vou falar assim pra ele Isso veio pra mim, é boa? Vamos ver o que ele vai falar Yeah That called Buddha Falei assim pra ele Isso chama Buda Vou armazenar aqui E is very good Ó, o cara, ó Já subiu aqui um indigo Me Eu, 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 eu Eat it Ok I want a fruit Já vou botar transformado lá Uou Have a transformation It's yellow Ele vai destacar, mano Obviamente que eu Que eu tô com a Buda despertada Mas Acho que já foi legal Só pelo fato dele ter sido bonzinho comigo De falar que a fruta é boa Então Ele é humilde até Bom, vou estar dando server hop aqui Bom, vou estar dando server hop aqui Bom, vou estar dando server hop aqui